Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Totelling News. Eu sou o Kelvin Farias, o seu careca favorito, se não sou ainda serei, e eu tô muito bom. Você tá bom? Você tá bom aí? Tomara que você esteja muito bom aí também. Vamos lá. Temos aqui alguns comentários aqui que eu deixei salvo na pastinha aqui, alguns prints, que aí a gente vai interagir com eles. Vamos responder comentários pra primeira vez aqui em vídeo aqui no Totelling News. O primeiro comentário é esse aqui do arroba Puma Studios. Eu tô um pouco em cima no comentário aqui, eu preciso diminuir o zoom. Agora sim, ó. Kelvin, eu queria saber uma coisa. Se a Ferrari FF é uma Shooting Brake, então as Ferraris 812 são o quê? Então vamos lá, vamos responder a pergunta do nosso amigo aqui, ó. Ferrari 812 Superfast. O que é a Ferrari 812 Superfast? É um GT. É um GT. É como eu interpreto. Você tem o motor gigante central dianteiro, você tem uma posição de pilotagem mais recuada, dois lugares, um certo nível de luxo, assim, né? Apesar de ser Ferrari, Ferrari ser um pouquinho mais espartana nesse nicho de carros milionários, assim. Dá pra dizer que é um carro de luxo, até porque tem uma percepção de valor de luxo em cima dele muito grande, né? Um carro feito com foco naquelas viagens, né? Pelas estradas sinuosas da Itália e tudo mais. E eu acho maravilhosa também, né? Dessa linhagem de Ferraris novas depois que a Pininfarina deixou, né? O comando do design da Ferrari. Eu acho que a 812 Superfast, pra mim, é uma das mais bonitas da Ferrari modernas. Certo? Então, pra mim, seria a definição de um GT. Se você olhar aqui, a proporção também parece muito do SLR McLaren, que é um GT. Tá ligado? Então, pra mim, isso aqui é... Ela vem da linhagem das Ferraris GT, né? Que antes dela foi o quê? Foi a 599 GTO. Não, não, não. Antes dela foi a F12 Berlinetta. F12 Berlinetta. Não sei se é Berlinetta ou Berlinetta que fala, eu não sei. Deve ser Berlinetta. Essa daqui foi a antecessora. Que aqui... É bonito. É bonito. Eu sei que marcou uma geração por causa dos Need for Speed Rivals. O molecada que me assiste vai reconhecer. Por causa da capa. A frente aqui é até legal. Talvez eu goste mais desse farol do que do farol da 812. Só que essa grade aqui, dessa época da Ferrari, que tinha essas... Essas linhas aqui, ó. Muito verticais, horizontais. Parecia um aparelho, assim, ó. Parece uma grade com uma boca de aparelho. Mas eu gosto muito desse vinco na lateral aqui. É sexy pra caramba. Sinuoso. Bonito pra cacete. E aí você perguntou o que seria a FF, né? A Ferrari FF. A Ferrari FF é essa daqui. E o que seria ela? Exatamente você acertou, meu caro. É uma Shooting Brake. Quando a FF lançou, pelo aspecto visual aqui da dianteira e tal, eu achei que ela era baseada na Ferrari Califórnia. Eu achei que era baseada na Califórnia. Só que, na verdade, não. Na verdade, a Ferrari Califórnia era a Ferrari de entrada, né? V8 conversiva, até por isso do nome também, né? Focado muito mais no mercado americano ali de Beverly Hills, né? Então, na verdade, não. Na verdade, a FF, ela é baseada na F12 Berlinetta. Porque ela tem o mesmo V12 F140. Então, o que que é a FF? Ela é a transformação da F12 Berlinetta num carro de quatro lugares. 4-4. Entendeu? FF. 4-4. E também foi a primeira Ferrari com o sistema que eles têm lá de tração integral, dá pra dizer assim, né? Aquela tração traseira com demanda pra dianteira. Então, juntaram esses dois conceitos e aplicaram aqui. E o que que é a definição de um Shooting Brake? É quando você pega um esportivo de dois lugares, com o motor dianteiro ou central dianteiro, e você coloca o caimento de teto aqui, inspirado em peruas, um misto ali meio de station wagon com um pouco de liftback, né? Que você é a traseira de hatchback com caimento um pouco mais cupê. Aí fica essa coisa maluca que são as Shooting Brakes, né? Você tem Shooting Brakes de Aston Martin, por exemplo. Nossa, tem um... Tem um... Como é que era mesmo? É o Aston Martin. Eu não lembro... Não lembro se era o DB11. Vou colocar só DB Zagato. Shooting Brake. Eu não lembro a origem do nome, Shooting Brake, tá? Eu não lembro a origem do nome. Nossa, isso daqui, ó. Puta merda. Eu acho esse carro maravilhoso, mano. Como é que é o nome dele mesmo? É o Vanquish Zagato Shooting Brake. É isso. Olha isso aqui. Puta carro bonito do caramba. Então é isso que é uma Shooting Brake. Que você pega um cupê esportivo e você modifica a coluna C dele pra ele virar um misto entre perua e liftback, né? Que seria o liftback, como eu falei. Ele é o caimento mais em cu pesado da traseira de um hatch. O exemplo mais fácil de liftback seria o Trueno, por exemplo. Você mistura elementos ali, né? A Shooting Brake é uma mistura de muitas coisas. Você mistura um pouco de hatch, mistura um pouco de perua. Usa de base um cupê. É um carro muito louco e muito nichado também. Porque a maioria das pessoas pode olhar isso aqui e achar um negócio estranho. Eu super entendo você olhar isso daqui e achar feio. Eu super entendo. E eu acho legal pra caramba. É que eu tenho gostos peculiares, né? E aí com essa modificação aqui na coluna C, você ganha um pouco mais de espaço no banco traseiro. Porque carro esportivo, cupê, assim, costuma ter um banco traseiro fictício ali, né? Não cabe nada. Quem me viu tentando sair da traseira do Mustang vai saber do que eu tô falando. Inclusive, acho que tem até Mustang Shooting Brake também. Tem. Já fizeram montagens também, ó. Do Mustang mais novo aqui, a Shooting Brake. Tem do antigão. Isso aqui é um protótipo real também, inclusive. Deixa eu tirar minha cara de cima aqui. Pera aí. Isso aqui, ó. Um protótipo real também. Então é isso que é uma Shooting Brake. E nesse caso, a FF se encaixa certinho. É uma Shooting Brake. Você tem ali o caimento de teto modificado. Mistura de perua com hatch. Cabe, na teoria, quatro pessoas. Eu diria que cabe dois adultos homens na frente e duas modelos magrelas atrás. E ela é baseada na F12 Berlinetta, que é também uma Ferrari GT. Essa seria a minha interpretação. Mas comenta aí se você discorda ou se você concorda ou se você não sabia, né? Deixa aí o seu comentário que a gente tá respondendo. Vamos responder mais um aqui, ó. Me alonguei pra caramba na resposta da Ferrari. Dá pra fazer um vídeo só sobre isso, inclusive. Mas eu não vou só enrolar mais um pouquinho até dar oito minutos, não. Vamos seguir aqui, ó. O Leonardo... Não. Leonan... Leonan Transit Spotter. Salve, Calvo. Um salve. Você tá bom? Fala sobre o Hyundai Exter. Eu vi uma notícia da 4 Rodas chamando esse carro de SUV popular menor que o HB20. Seria massa ouvir sua opinião sobre essa coisa. Então, salve pro Leonan Transit Spotter. Hyundai Exter. Vamos ver o que é a Hyundai Exter. Hyundai Exter. É do que a 4 Rodas chamou mesmo? Deixa eu ver de novo aqui. SUV popular menor que o HB20. HB20. Nossa, cara. Já, 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 já. Fiquei puto, já. Hyundai Exter. Ah, tá. Já entendi na hora, já. Já entendi na hora. Não, pera, pera. Não entendi, não. Olha o tamanho dessa merda. Parece um... Parece um Nissan Cube, cara. Parece um Nissan Cube. Puta que pariu. Ah, tá. Olhando aqui, ok. É um pouquinho maior que o Nissan Cube. Já entendi o que é isso aqui. Entendi, sim. Entendi, sim. O que acontece? Pra quem não sabe, Hyundai HB20. É um carro com esse nome, essa especificação aqui, nascido no Brasil, até onde eu sei. Só que ele... Eu não sei se ele usa alguns elementos estruturais, mas de certa forma a abordagem dele, de forma geral, é muito semelhante a um carro europeu e japonês. Não, quer dizer, europeu e coreano, né? Eu vou não colocar asiático, né? Porque ele vem de NASA toda, né? É um carro muito mais europeu e asiático que é o Hyundai i20. Até porque a gente tem aqui no Brasil o i30, né? Então, não fez muito sentido a Hyundai mudar a nomenclatura só aqui, né? Tipo, ele deveria chamar a i20 no Brasil também. Só que eu acho que eles não chamaram porque eles queriam fazer uma versão mais barata, né? Esse daqui é o Hyundai i20, que é focado bastante ali na Europa e Ásia, como eu falei. Ele já existe há muito tempo, já. Essa aqui é uma geração um pouco mais antiga. Você vê que tem um jeitinho de HB20 aqui na frente, aqui. Aqui tem uma foto um pouco maior dele, que é um porte muito semelhante. A Hyundai poderia muito bem ter trago o i20 ou feito o HB20 aqui, igual ela faz o i20 lá fora. O i20 é um pouquinho mais caprichado do que o hb20. Pouca coisa, pouca coisa. E, normalmente, eu acho o i20 mais bonito, né? Se você pegar a geração do bagre do hb20, o i20 é muito mais bonito. E o i20 atualmente tem até uma versão N também, caso vocês não saibam. É a versão esportiva tração dianteira, de 230, 270 cavalos, não lembro exatamente quanto. Ele tem uma spec diferente do motor do Veloster N, esse daqui. Esse daqui é o i20. E aí você tem o i30, que seria o alvo ali, o Golf. Você tem o i20, que seria o alvo ali, o Polo. Pensando em Europa aqui, né? E aí você tem também o i10, que nunca veio pro Brasil. Que se ele viesse pro Brasil, seria concorrente ali de Mobi e Kwid, certo? Que é esse daqui, ó. Essa aqui é a geração atual do i10, ó. Esse é o rim da i10. Ele viria pra concorrer com o novo C3, que diminuiu. Concorreria com o Mobi, com o Kwid. Tamanho de Up também, apesar de não ter essa percepção esportiva em cima do i10. Eu acho que não existe versão do i10 N, até onde vai meu conhecimento eu nunca vi. Deve ter o N-Line, né? Que é a versão com pacote estético esportivinho. Tem aqui. Então, o que é o meu palpite? Que eu vou só confirmar. Eu acho que esse Hyundai Exeter, ele é a Hyundai pegando a plataforma do i10 e transformando num crossoverzinho, porque o crossoverzinho é o que vende. Deixa eu só checar aqui. Eu já até abri aqui a Wikipedia em inglês, que é uma fonte de conhecimento muito boa. Aqui, ó. Related. Hyundai i10 e o Kia K1. Kia K1, que é o irmão do Hyundai i10. É exatamente isso. Matei a pau na hora já. Então, isso daqui é uma adaptação de mercado ao gosto do consumidor, né? Porque carros como o i20 e o i10 estão caindo em desuso, né? Ninguém mais quer esse tipo de hatchzinho aqui, né? Tá realmente restrito muito mais a Europa e a Ásia ali, né? Mas, em vez de você desenvolver um novo carro do zero, tratando atrativos, não. Você pega a mesma base, mesmo motor, mesma coisa. Aumenta a altura da suspensão. Coloca um design que instiga uma certa forma ali um pouco de off-road, que tá na moda. Pronto. Cobra mais caro, inclusive, e bota pra vender. E aí você tem jornas, que nem o desse comentário que o rapaz comentou, chamando de SUV popular menor que a B20. Não existe SUV popular. SUV é Sport Utility Vehicle. Um veículo utilitário esportivo. Utilitário por quê? Ele vai ter que ter porta-malas grande, espaço interno e altura do solo com preparo pra um off-road leve. E o Sport por quê? Porque quando você colocar no asfalto, ou, por exemplo, uma retomada pra outra passagem, ele tem que ter força no motor ali. Então, o que eu costumo dizer? SUV é um carro com mais de 150 cavalos. O ideal seria 200, né? Mas mais de 150 cavalos com tração integral. Tá ligado? Não interessa o formato da carroceria ou nada. Tem que ter espaço de porta-malas, tem que ter altura do solo alta, tem que ter espaço bom pras pernas e tem que ter um motor suficiente pra conseguir tanto andar na terra com tração integral quanto fazer uma retomada rápida numa rodovia. Se é tração dianteira e tem menos de 150 cavalos, eu não acho que é SUV. É só um crossoverzinho surfando no hype, igual isso daqui. E ficou feio pra cacete esse Hyundai Exeter. Você queria saber a minha opinião? Ficou feio pra caramba. O I10 já é feio, mas conseguiram fazer o Exeter mais feio ainda. Puta merda. É isso, gente. Eu respondi dois comentários. Eu desenvolvi demais em cima deles aqui. Acho que já tá suficiente. Eu vou responder mais vezes também mais comentários aí, tá? Podem continuar aí com esses debates dos comentários. Comente se você concorda comigo, nas minhas opiniões aqui. Se você discorda também, argumente aí. Vamos continuar de forma civilizada, certo? E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Era pra responder mais, mas eu me enrolei aqui. Eu desenho o bagulho e enchei o linguiça pra cacete também. É foda. TDAH bate, eu vou viajando na minha maneira.